Música Vamos para esse iluminador, gente Isso aqui é um trio de iluminador da Ruby Rose, tá? Música 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 E ó, vamos lá. São três, tá? Foi R$7,50, R$7,50, R$7,50 E vem três tonalidades. Tem para pele morena, para pele branquinha e para minha pele que até hoje eu não sei o que é. Porque é meio amarela, é meio dourada, varia entre essas duas tonalidades. E aí esse daqui, ó, tem três cores, tá? Eu não sei o nome das cores, porque aqui não venho dizendo o nome das cores. Mas é uma tonalidade mais clara, uma tonalidade mais dourada que eu amei e essa tonalidade mais cobre. Mas eu gostei, confesso pra ti que gostei mesmo do efeito das três tonalidades juntas. Gente, olha que lindo que fica essas três tonalidades juntas. É muito glamour. Eu vou aplicar agora pra vocês, ó. Aqui. Olha isso, já tá vendo? Já tá vendo o que tem brilho? Já. Essa iluminação, já tá vendo, claro. Com certeza. Olha isso. Olha, gente. Eu amo iluminador. E esse iluminador aqui, tá de parabéns. Mesmo eu tendo meio tico-tico com a marca, mas... Vou usar e vou usar muito, ó. Tô passando esse aqui, o mais clarinho. E ó como é que já ficou bom na minha pele. Tá vendo como ficou bonito? Ó. Olha como é que ficou bonito. O bichinho é bom. Super macio. Não esfarela muito, tá? Esfarela um pouquinho. Não, não esfarela muito, mas esfarela um pouquinho. Então, quando você for usar, não use em cima da sua roupa, tá? Que vai... Vai cair pozinho. Usa, assim, um pouquinho mais longe. Na hora. E, ó. Iluminador, gente, eu não assopro, não. Porque eu gosto do bichinho brilhoso, tá? Tem gente que vai assoprar que eu não... Não gosta desse excesso. Mas eu gosto, ó. Eu amo esse glow. E o nome dessa palheta é Glowing... Glowing Mini Kit. E eu vou passar todas elas aqui. Vou misturar todas elas agora. Porque foi a maneira que eu mais achei linda. Na pele. Tá? Então, ó. Na minha pele, né? Eu achei muito linda. Se você tem a tonalidade de pele parecida com a minha, faça essa misturinha que eu estou fazendo das três tonalidades. Olha isso. Olha esse glow. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Tem petrolato. Tem gente que eu sei que não gosta de maquiagem com petrolato. Assim como não gosta de máscara com petrolato. Então, ó. Esse tem petrolato, tá bom? Já avisei. Mas como vai por cima da minha base, eu uso. Tá bom? E me conta, cara. Se tu gostou desse vídeo. Tu gostou desse vídeo. Tu quer mais vídeos assim. Quer que eu faça mais vídeos assim. Comenta. Deixa aquele like. E se inscreve nesse canal. Por favor. Me ajuda a chegar aí aos 50k. Que é o meu sonho, né, gente? Estamos quase lá. Um super beijo. Até a próxima. Tchau. Fui. Mas eu volto, hein? Tchau. Tchau.